O amor não é um sentimento, é uma decisão, um ato de vontade e um comprometimento existencial profundo. Os sentimentos variam, mas o amor permanece. Quem não compreendeu isso não chegou nem perto da maturidade. O tipo mais desprezível que existe é aquele que esconde a própria sujeira por trás de versículos da Bíblia. Quando você defender uma ideia, procure a origem dessa ideia. A autoridade de um pai deve ser diretamente proporcional à sua capacidade de alegrar os filhos e à sua disposição de morrer por eles se preciso. O amor nunca deve ser tímido nem discreto. Deve ser intenso, apaixonado e ostensivo, sobretudo quando é casto e sem cobiça. Numa discussão, o incapaz é invencível. Nenhum argumento infundirá jamais na cabeça de ninguém a capacidade de compreendê-lo. A sorte favorece os audazes. E quando entrar em um negócio, entre com a seguinte posição, sabe quando eu vou parar. Nunca. É assim que tem de ser. O homem que não domina as palavras é dominado por elas. Vive num mundo de ilusões verbais, que toma por realidades. Quando consegue montar uma frase, imagina que provou um fato. A fala, em vez de ser uma janela para o mundo, substitui o mundo. Não tenha medo de sofrer. Aprenda com a humilhação. Torne-se uma pessoa digna de ser amado. E o será. A coragem nasce do amor ao próximo. E só isso. Então não se preocupe em ser corajoso, pois a coragem é um resultado, não uma causa. A causa é amor ao próximo ou falta dele. Não suporto gente que fala bonitinho. Só dou ouvidos a quem não tem medo de falar com o coração nas mãos, mesmo ao preço de parecer doido. O xingamento serve precisamente para aquelas ocasiões onde responder delicadamente é compactuar com o intolerável. Se você quer vencer um inimigo, primeiro troque o ódio por desprezo sarcástico. Ódio é uma forma de culto. Nada paralisa mais as ações necessárias do que o medo do ridículo. Só preste atenção aos defeitos das pessoas se elas vierem pedir, rogar, implorar para você ajudar a corrigi-los. Os fortes não têm medo de encarar o pior. Os fracos fogem dele porque sua mera visão os esmaga. A verdadeira coragem é sempre moral. Coragem é não fugir da morte, da derrota, da humilhação. Moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. O homem medíocre não acredita no que vê, mas no que aprende a dizer. Conservadorismo significa fidelidade, constância, firmeza. Não é coisa para homens de geleia. Há coisas que são boas por alguns instantes, outras por algum tempo. Só algumas são para sempre. As portas do espírito só se abrem à perfeita sinceridade de propósitos. O mundo seria melhor se não houvesse tanta gente prometendo melhorá-lo. Um búfalo é muito mais forte e temível do que um leão. A diferença é que o leão quer comer um bife de búfalo e o búfalo não quer comer um bife de leão. Resultado! O leão acaba vencendo. Você não tem que lutar para ser melhor que ninguém. Você precisa lutar para ser melhor a cada dia consigo mesmo. A característica mais proeminente do imbecil é a incapacidade de sair fora da sua esfera de interesses e perceber que a do interlocutor pode ser outra. Ser odiado por multidões de ignorantes é o preço de não ser um deles. Se você não tem sequer a coragem de enxergar a realidade, como pode ter a pretensão de mudá-la? O idiota útil, por definição, é idiota demais para saber que é útil e quem utiliza. Heróis genuinos fazem-se desde dentro, na luta da alma pela verdade da existência. Antes de brilhar em ações espetaculares tem de vencer a mentira interior e pagar, com a solidão moral extrema, o preço da sinceridade. Só um imbecil completo deseja ter uma opinião própria. Quem tem cabeça busca uma opinião verdadeira. Aquilo que te dá segurança é, ao mesmo tempo, aquilo que te aprisiona. Nada irrita mais um desesperado do que forçá-lo a uma longa espera na antessala de uma pura incerteza. O aprendizado é impossível sem o direito de errar e sem uma longa tolerância para com o estado de dúvida. Não há covardia mais torpe que a covardia da inteligência, a burrice voluntária, a recusa de juntar os pontos e enxergar o sentido geral dos fatos. Estudar de menos e opinar de mais. Essa é a maior desgraça do brasileiro. É inútil tentar convencer quem acha que já sabe. Sem a humilhação preliminar que quebra a autoconfiança postiça e cria o desejo de saber, nada é possível. É próprio da idiotice tomar posição pelo valor nominal das causas defendidas ou atacadas, sem saber sua origem histórica, as forças políticas e econômicas que as sustentam e os planos estratégicos de maior escala que as abrangem e utilizam. Em grego, idios quer dizer o mesmo. Idiotes, de onde veio o nosso termo idiota, é o sujeito que nada enxerga além dele mesmo, que julga tudo pela sua própria pequenez. Um homem maduro é aquele em cuja alma todos os sentimentos e emoções, ternura, ódio, esperança, pressa, indiferença, todos eles são balizados pela consciência da morte. Muitas pessoas não alcançam o verdadeiro amor porque se apegam ao sexo para sentir que estão vivas, para fugir da angústia e do temor da morte. Mas é só a consciência da morte que nos abre para o verdadeiro amor, quando vemos a nossa amada envelhecendo, se extinguindo pouco a pouco, e imploramos a Deus que a preserve na outra vida. Eu só quero uma coisa. Que Deus perdoe meus pecados e me leve para perto dele.